Olá, bom dia! Hoje nós estamos sediando em Açú, o terceiro encontro das IGR do Rio Grande do Norte, onde nós vamos discutir experiência exitosa, desafio de fortalecimento da governança do turismo com as prefeituras, o tráfego turístico privado e as instituições, conhecer os baobais, que é um patrimônio cultural, a maior área de baobais fora da África, se encontra em Açú, aqui em Açú, fazer o pôr do sol lá, e conhecer amanhã, no sábado, a partir das oito e meia, a Cachaçaria Flor do Mato. É um momento importante da gente discutir com as prefeituras, associações, equipamento turístico de gastronomia, de hospedaria, e todos que estão interagindo com a cultura e o turismo na perspectiva de dinamização econômica da nossa região. Então, você, que é parceiro desses dois setores, sinta convidado e venha participar do terceiro encontro das IGR do Rio Grande do Norte. Acontecerá no Cine Teatro Pedro Amorim. Obrigado.